Olha do jeito que foi o Lúcio, jogador experiente, já tinha cartão amarelo, o segundo cartão amarelo, muito bem expulso o jogador Lúcio, por isso essa pressão dos jogadores atleticanos, porque sabiam que o Lúcio já havia recebido o cartão amarelo anteriormente, foi muito bem expulso. Olha a situação do jogo, o Lúcio, depois o Rogério Silva...